Tudo bom, pessoal? Vamos fazer um vídeo diferente hoje aqui. Eu tinha prometido para as pessoas que eu faria vídeos de comparações, né? Eu fiz o primeiro comparando lá o valor do Corolla com a Mercedes. Mostrei que no Brasil a gente paga muito mais por um carro que oferece muito menos. Não estou dizendo que o Corolla é ruim, estou dizendo para vocês que comparando um com o outro, tecnologia, equipamento e acessórios, a gente sabe que não dá para comparar mesmo. E eu resolvi fazer um outro vídeo aqui a pedidos comparando o valor de imóveis, né? Muita gente quer saber por que tantos brasileiros investem em imóveis aqui nos Estados Unidos. Nós temos aí diversas carteiras de imóveis. Eu trouxe aqui uma para vocês aqui. Essa carteira é real de um cliente, de um não, na verdade. Aqui são cinco clientes que se juntaram e eles compram imóveis juntos. Eles me permitiram publicar essa carteira. Eu fiz algumas anotações aqui, vou trazer para vocês também. Mas eu quis fazer uma comparação só para vocês entenderem. Então vamos lá. O que eu fiz? Eu peguei, eu vou dividir esse vídeo aqui em duas etapas. Primeira etapa, eu vou comparar o valor de um imóvel no Brasil no mesmo valor, no mesmo padrão de um imóvel aqui nos Estados Unidos. A única coisa que eu quero que vocês lembrem é que assim, no Brasil, quando você compra um imóvel, geralmente novo ou que alguém saiu dali, vocês não vão ter os appliances que geralmente tem aqui nos Estados Unidos. Então aqui vocês vão ter geladeira, aquela geladeira moderna, duas portas, às vezes três portas agora, estão vindo aquela porta embaixo também. Muitas geladeiras estão vindo já com o painel, se são novas, estão vindo com aquele painel digital, onde você pede já ali os produtos direto pelo Alexa, pelo Amazon. Vocês vão ter micro-ondas, fogão, forno, secadora de roupa, lavadora de roupa, ar-condicionado central, tudo isso já vem em todas as casas, tá? No Brasil não vem. Então vamos lá. Eu peguei um valor aqui, referencial. Eu tentei achar algumas coisas que a gente conseguisse coincidir, mas foi muito difícil, porque quando você acha algo de um padrão semelhante no Brasil, ou a casa é muito mais cara, ou a casa tá muito acabada. Então, pra eu achar aqui, eu achei um negócio bacana no valor de 2 milhões e meio de reais. Então vamos tomar referência em 2 milhões e meio de reais, na casa de 475 mil dólares, 460, 475 mil dólares, que é uma casa onde vocês conseguem comprar uma casa muito boa. Na Flórida, vocês conseguem comprar uma casa muito boa no Texas, na maioria dos lugares dos Estados Unidos, né? Ah, quero centro de São Francisco. Não, vai pagar 10 milhões ali, tá? Então são coisas distintas. Pé no chão, número real, vamos tomar como referência 2 milhões e meio de reais, uma casa no Brasil, uma casa nos Estados Unidos. O que eu fiz? Eu entrei no Bankrate aqui, que é um site, eu vou deixar aqui pra vocês isso aqui, vocês podem, vocês ir lá, e fazerem aí os testes, eu vou pedir pra colocar aqui, ou aqui, em algum dos dois lados aqui. Onde vocês vão lá poder fazer esses testes, são vários. Eles comparam várias financeiras dos Estados Unidos, tá? Mas óbvio, eles vão perguntar qual é o seu credit score médio, se você tem um credit score bom. Eu coloquei credit score bom, o valor de entrada de 20%, que foi o que me pediram no Brasil. Eu fiz a minha simulação no Brasil, eu vou deixar aqui também pra vocês verem. E eu fiz essa simulação aqui nos Estados Unidos, tá? Então vamos lá, quando você coloca ali 475 mil dólares, eles vão dar 30 anos de financiamento, né? Vocês vão pagar aí uma taxa, mais ou menos aí, eles estão oferecendo aqui taxas de 2.6 a 2.75 ao ano, tá? Taxa de financiamento ao ano, 2.7, 2.8, alguma coisa assim. E aí eles colocam aqui algumas FIIs que vocês vão ter, né? Na hora de fazer a assinatura desse contrato, eles já estimam as FIIs aqui e varia muito de financeira pra financeira. Vocês vão ver aqui, tem o nome das financeiras, tem várias coisas onde vocês podem olhar. Esse aqui é um sistema que vocês acham na própria internet, mas quando você conversar com o seu corretor, do estado onde você estiver comprando o seu imóvel, ele vai dizer pra você, ó, o melhor aqui é esse aqui. Então isso aqui é só um referencial, não precisa deixar aqui embaixo. Ah, Daniel, mas eu falei com o Pablo Farias e o Pablão disse pra mim que o financiamento dele é menor porque a gente vai conseguir valores melhores. Vai, esse aqui é um referencial. Não vai ser muito abaixo disso e não vai ser muito acima disso, tá? Vai ficar mais ou menos por aqui. Então, se você fizer 20% de entrada num imóvel de 2 milhões e meio de reais, equivalente a 2 milhões e meio de reais, nos Estados Unidos você vai ter um pagamento estimado de 1.559, 1.558, 1.584, 1.632, 1.740, 1.822. Depende da financeira. Então vamos colocar uma média aí de 1.600 a 1.700 dólares por mês de pagamento de mortgage se você fizer nos Estados Unidos, dando 20% do valor de entrada num imóvel com valor correspondente a 2 milhões e meio de reais. Ok? Vamos lá. Aí você pode dizer, poxa, mas eu conversei com o corretor e o corretor disse que eu posso dar menos de entrada. Sim, mas eu fiz aqui como referência ao que eu tinha pedido pra fazer a cotação no Brasil. E eu fiz essa cotação no Brasil via Banco do Brasil. E aí vocês vão ver aqui diversos números, diversas informações. Pessoa física, valor do imóvel 2 milhões e 300. Desculpe, eu fiz com 2 e 300. 2 e 300 no Brasil, 2 e 300 nos Estados Unidos. Dando de entrada 460 mil reais. no Brasil, financiando 1 milhão 840 mil reais. Prazo, 360 meses. Primeira parcela, 19 mil 883 reais e 45 centavos. A última parcela, 5 mil 174,70. Mais 30 anos, né? Taxa de juros de 9,150 ao ano. Taxa de juros nominal, 8,7, 8,7. Então nós temos aí uma taxa de juros comparativa, né? Eu vou deixar isso aqui também na tela aqui, ou aqui pra vocês compararem. Isso aqui é Banco do Brasil. Se vocês compararem a taxa de juros dos Estados Unidos, ela tá flutuando aqui entre 2,7 e 2,8. Pro meu credit score. Aqui, no Brasil, ela tá em torno de 9. Por aí vocês já têm ideia do tamanho da pancada que é essa diferença da questão da taxa de juros. Então, quer dizer o quê? Na hora que você projeta isso, você fala, poxa, mas a taxa de juros no Brasil, ela é mais alta, mas a minha última prestação, eu tô pagando 5 mil. Soma cada uma delas, como eu fiz na questão do carro, pra você ver. Você vai comprar um imóvel e vai pagar um imóvel e 35% a mais aí pelas contas que eu fiz, tá? Quem puder fazer essa conta, faz, deixa aqui na descrição. Fica fácil pra todo mundo também aí, a gente tem um debate. Mas, o mais legal não é só esse. Aí eu pedi autorização pra esses meus clientes. Nós temos aqui umas 10 carteiras, mais ou menos, de clientes. Cada carteira tem um número diferente. Eu vou deixar essa tabelinha aqui, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês irem acompanhando conforme eu vou falando aqui. Então, eu peguei essa carteira aqui específica porque ela é uma carteira mista. Ela tem imóveis residenciais e imóveis comerciais. Todas as outras de todos os meus clientes, elas têm, às vezes, tem mais pessoas. Tem uma carteira nossa que tem 15 pessoas, tem uma que tem 12. Essa daqui tem 5 pessoas, 6 pessoas. Essa daqui, ela é mista. Ela mistura imóvel comercial com residencial. As outras, elas têm ou só residencial, ou só comercial, ou só construção. As pessoas constroem, seja residencial ou comercial, mas não pra alugar. Então, essa daqui é uma mista só de aluguel, tá? Então, eu quis trazer aqui pra vocês terem uma ideia. Com exceção de uma dessas 6 pessoas aqui, todas as outras moram no Brasil. Uma mora em Portugal e as outras moram no Brasil, certo? Nenhuma dessas pessoas está aqui nos Estados Unidos. Nenhuma delas mora aqui. Vamos lá. Nós temos aqui um imóvel em Hollywood. Todos esses imóveis aqui, eu participei das negociações, tá? Todos, todos, todos. Eu fui junto, escolhemos junto, eu dei meu palpite, falamos com corretores, os corretores deram palpite, analisamos. Então, eu conheço a história de cada um desses imóveis aqui. Um deles só, eu não fui pessoalmente ver o imóvel. Todos os outros aqui, eu fui pessoalmente ver. Então, vamos lá. Nós temos aqui um imóvel em Hollywood, Flórida, um pouquinho pra cima de Miami ali. Na época, foi pago 138 mil e 800 dólares à vista. Não foi financiado esse imóvel. Esse pagamento foi em maio de 2019. Essa carteira é nova. E é bacana pra vocês terem uma referência de números aqui. O valor atual desse imóvel, 255 mil dólares. Aí você vai dizer pra mim, poxa, Daniel, mas houve uma alta de valorização agora na Flórida, esse valor é irreal. Eu sei que esse valor é irreal. Não acho que ele vai cair muito nos próximos dois, três anos, tá? Mas pode ser que daqui uns 4, 5 anos ele perca aí em torno de uns 15% desses 255 mil. Talvez ele caia aí pra, sei lá, pra 210, 215. Esse eu acho que é um valor bem real dele. Mas 255 mil hoje vende, porque tem imóveis do lado ali pedindo 255 mil. Todos esses imóveis aqui, nós tomamos como referência imóveis do lado ou no mesmo padrão que estão pra vender ali na mesma rua ou no mesmo quarteirão ou na mesma área ali, tá? Então, por isso que nós tomamos como referência essa valorização. O aluguel anual desse imóvel aqui é 23.850. Divide por 12, vocês vão ter o valor do aluguel mensal. As despesas anuais, 5.380. Aí vocês vão dizer pra mim, poxa, Daniel, mas não gasta tudo isso num imóvel alugado? Não gasta, mas a gente sempre coloca como previsão o que a gente teve no ano anterior. Então, às vezes, dá manutenção em ar-condicionado no ano anterior, a gente deixa a mesma verba orçada pra esse ano. Porque se tiver, ótimo, temos ali o dinheiro no caixa, não vamos ter dor de barriga. Se não tiver, ótimo, no final do ano, a gente vai ter uma sobra de caixa pra poder fazer a divisão do lucro, tá? Então, a gente sempre deixa aí uma gordurinha a mais. Então, já incluindo aqui property tax, uma série de coisas. O mortgage, não tem, porque esse imóvel não foi financiado, esse imóvel foi comprado à vista. E o lucro líquido é de 18.470 dólares. E assim sucessivamente. Se vocês forem olhar cada um desses imóveis, tem imóveis residenciais, tem imóveis comerciais, eu vou deixar aqui. Se eu for ler um por um, o vídeo vai ficar muito longo. Mas vocês mesmos vão poder, porque eu vou pedir pra deixar em tempo integral aqui embaixo pra vocês irem ler. Só lembrem uma coisa, né? Esse último imóvel de Tomball, ele está indo em construção. Ele é uma... Foi construído um mallzinho, né? São 11 lojas que estão sendo construídas ali, mas não tá pronto ainda. E esse meu cliente, esses meus clientes adquiriram uma dessas lojas só, porque eles querem testar ali aquela região. Quem conhece a região de Tomball ainda tá em crescimento ali, ela tá em desenvolvimento. Então, muitos condomínios residenciais ali sendo construídos. Inclusive, o que eu construí foi lá em Tomball. Então, são... Você vê muitas áreas livres ainda lá. Eles queriam só testar primeiro esse primeiro imóvel lá. Então, ele ainda está em construção. Vocês vão ver que, obviamente, não tem nada de lucro, não tem nada de faturamento, porque ele tá em construção. Devem entregar agora em maio desse ano. Então, esse é o único número que tá zerado. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção nessa tabela, que aqui começa o vídeo de verdade pra gente fazer número. Se vocês somarem o valor dos investimentos... E lembra, no investimento aqui, nós colocamos, nós computamos, obviamente, nos imóveis que foram feitos, mortgage, nos imóveis financiados, nós computamos só os valores que foram devidamente aportados. O valor que foi financiado, a gente não tá computando como investimento, porque a gente ainda tem que pagar pro banco. Aí, obviamente, você deve pensar, poxa, mas o imóvel tá se pagando? Porque, pelo que eu vi aqui, tá sobrando lucro do imóvel que tá pagando. O mortgage tá pagando as despesas e ainda tá sobrando lucro aqui, 4 mil em um, 7 mil em outro. Então, quer dizer, ele tá dando aí lucro além de pagar o mortgage, né? Nós estamos falando por ano. Bacana, sim, mas nessa conta que eu vou falar com vocês agora aqui, nós só computamos o valor que efetivamente saiu do bolso e foi colocado no imóvel. Nós não computamos o investimento do banco. Nós só vamos ter o imóvel quitado depois que o imóvel efetivamente for quitado, né? Então, e a nossa ideia, na verdade, não é nem quitar esse imóvel, é explorar o que ele tem comercialmente aí por 5 anos, esperar a valorização máxima dele e vender e comprar outro. E assim a gente vai fazendo a nossa carteira. Senão ele acaba desvalorizando, acaba perdendo valor, na verdade, não desvalorizando, porque você começa a ter que fazer muita manutenção. Aí tem que trocar telhado, trocar forro, trocar pintura, trocar fachada, pintar a casa por fora, pintar a casa depois de 4, 5 anos, fazer reforma de drywall, então isso acaba encarecendo. Então a nossa ideia é sempre 5 anos, vende, troca. 5 anos, vende, troca. Mas se você somar tudo o que foi gasto, desde o primeiro imóvel até esse último imóvel, foi investido 1.092.350 dólares, dividido esse valor aqui em 6 pessoas, ou seja, deu menos de 200 mil por pessoa. O valor das entradas dos imóveis que foram financiados foram de 78 a 86 mil dólares em cada um deles, tá? Então só pra vocês terem um parâmetro também. Mas se vocês forem lá, valor atual dos imóveis e somar o valor atual dos imóveis, dá 2.773.800. Só na valorização de imóveis, nós temos aqui 1.700.000 de lucro. Ah, mas aí, Daniel, precisa pagar essas duas casas altas aqui que estão, na verdade, três casas altas aqui que estão de 300 mil aí, a gente deu entrada de 80, então tem mais 1 milhão pra pagar. Ok, vamos tirar então 1 milhão desses 2.700.000 aqui? Vamos tirar 1 milhão dele e fica 1.700.000 no bolso. Então quer dizer, nós gastamos 1.092.000 e temos hoje só com valorização, fora o que a gente recebe de aluguel, só valorização imobiliária, nós temos 700.000 dólares aqui. de valorização. Então quer dizer, de 2019, 2020, 2021, agora entrando em 2022, dois anos e meio aí, nós tivemos 700.000 dólares só de valorização imobiliária pela questão da dolarização. Aí você pode pensar também, poxa, Daniel, mas se eu tivesse comprado uma casa no Brasil, a casa também valorizou. Valorizou, vamos dizer que ela tivesse valorizado 700.000 reais, são 700.000 reais. Se você valoriza em dólar, são 700.000 dólares, ou seja, é 700.000 vezes 5.5, aí pelo menos pra gente poder fazer essa conversão. Então quer dizer, o seu investimento dolarizado, ele vale cinco vezes e meia mais do que a mesma valorização no Brasil. Muita gente me pergunta o que que eu acho, né, se eu não quisesse morar nos Estados Unidos, se eu faria investimentos nos Estados Unidos. Sim, com certeza faria. E eu tenho visto mês a mês esse tipo de investimentos, principalmente em grupos, onde a gente acaba juntando as pessoas, montando carteiras e deixando ali pra renda passiva. A gente faz uma administração, obviamente, pra ter certeza que todo mundo recebeu tudo, aparecem os problemas, ó, queimou a minha máquina de lavar, precisa trocar. E o proprietário é obrigado a trocar, pela lei americana, é obrigado a trocar. A gente cuida disso e já manda embora, já resolve e tirou da frente. Mas é uma coisa que acaba valendo muito a pena e eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês, justamente pra vocês enxergarem os números, que são números reais, que é um grupo real que existe aqui, não são grupos de achismo, né, não são números de achismo, são números reais que realmente existem e pra você fazer um comparativo com um financiamento no Brasil e um financiamento dos Estados Unidos. Certo? Deixa aqui embaixo o que você acha desse tipo de vídeo, o que você acha desse tipo de comparação, se você tem alguma sugestão de alguma outra comparação pra gente fazer num outro vídeo daqui umas duas semanas, mais ou menos, deixa aqui embaixo a gente vai tentando fazer pra que as pessoas consigam enxergar as diferenças, onde tem vantagem, onde tem desvantagem. Existem sim coisas que é melhor você fazer no Brasil, não vale a pena fazer nos Estados Unidos por custo ou por burocracia ou coisas nesse sentido, mas existem outras que valem sim muito a pena e as pessoas acabam morando em outros lugares recebendo em dólar, o que traz pra elas um conforto e uma segurança e estabilidade muito maior. Certo? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.